Olá pessoal, Jardim Petrópolis, próximo ao Santos do Mundo, o Gol, saída para a Trindade, perto do Portal Shopping, região Noroeste também, uma casa num conceito diferente aqui terminando, uma olhada para vocês verem. Muito bonito o projeto, perfil de LED aqui, vai ficar muito bonito a noite, churrasqueira, na frente, ali a ducha, já a pedra de Pirinópolis, pode colocar uma jacuzzi aqui na frente, olha que linda essa porta, bivoltante, sala enorme, integrada com a cozinha, sala de estar, de TV, ali, fica a sala de jantar, então ficou tudo integrado, lá de lá já a parte churrasqueira, na garagem, e aqui a área de serviço, tem um corredor de ventilação dos quartos, show, já é daquelas pias inteligentes também, rodapé embutido, de 20 cm, está escuro né pessoal, que a casa ainda não está com a iluminação ligada, banheiro social, primeiro quarto, segundo quarto, aqui é a suíte enorme, ainda tem um closet. Então aqui pessoal, tem a trena né, vai medir aqui a distância. Então, não sei se dá para ver aqui, aí agora, 4,80 essa parte aqui, é um pouquinho mais que tem o tamanho da trena também. E assim, 3,5. Às vezes eu chego com o cliente e ele fala que não cabe a cama dele de King, que é 2x2, e eu falo cabe. Então, tem um closet aqui, uma suíte imensa, realmente. Então, só essa parte é 4,90 por 4,60 ou por 3,60 mais o closet. Então, dá para colocar armários aqui e lá dentro. Tchau. Tchau.